Tá colocado pra cobrança o Thiago, foi autorizado, vai vir direto o Thiago, bateu! Eu não vou falar. Meu Deus, que defesa do Bahia! Charles Miller, e Miller tá marcado na pressão aí, ficou no Renato, a bola atravessou, no Michel Bahia! Incrível o Bahia! Do Inter aí ia ser melhor, e agora vem o Cauã, bateu, defesaçado, Bahia! Movimentação na quadra no setor ofensivo, bateu o Michel Bahia, saiu de novo, Bahia! Duas, três, quatro, dez vezes, Bahia! A bola, quem vem agora é o jogador Guilherme, Guilherme tocou no Michel, tá pintando o gol, Bahia! Bahia mais uma vez! Vem o jogador Guilherme, Guilherme abriu, tocou, vem pintando o gol do Canguçu, afasta de qualquer maneira! Como viu no Patrício, o Patrício dominou, rolou a bola, vai sair o gol do Canguçu! Bahia, simplesmente, Bahia, travessou! Amanhã temos um compromisso, e aqui vem o Canguçu, bateu, Bahia, 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 Bahia! Eu concordo em número, gênero e grau, Dononi, bateu o Michel Bahia! Nós estaremos dizendo a mesma coisa... James, James por elevação, Bahia, saiu de soco, sobrou no Cauã, soltou a bomba, no jogador Cauã, Cauã passou o pé em cima da bola, conseguiu fazer a jogada individual, bateu Bahia! Ali tem Bahia, tem o paredão da equipe do...